Deixa eu tentar explicar o que que aconteceu aqui no Ninja Legend Parece que o jogo atualizou, parece que todo sábado sim, ele segue um padrão que todo sábado atualiza Então se você estiver em dúvida, mano, Marcelo, meu Deus, que dia que atualiza Sábado, todo sábado o jogo vai atualizar, então prestem atenção, todo sábado tem vídeo aqui de Ninja Legend Agora são exatamente 4h50 da manhã e o jogo acabou de atualizar e eu quero postar isso aqui muito rápido E pelo que eu vi, pelo que eu vi, pelo que eu vi, tem novas classes Parece que essas classes são, mano, são imagináveis, incríveis Vocês vão ver o último nome dessa classe, parece que é a última classe do jogo e acabou Eu não sei o que vai acontecer, porque o nome da classe é muito duro Eu sei que não vai acabar, não vai não, vai continuar vindo novas classes e tal, tal Mas o nome da classe é uma coisa doida Eu estou aqui nos Elemental, vocês podem ver que eu já desbloquei todos, sim, eu desbloquei esses dois aqui Eu não tinha gravado o que eu tinha comprado aqueles últimos dois Outra coisa, vamos aqui em efeito, vocês podem dar uma olhada aqui Ele adicionou isso aqui, tá vendo, ó, Show Other Player Pets e Partículas Então se eu desligo isso aqui, eu não vou ver o pet de ninguém E também se eu ativar esse, ó, tá vendo a partícula, ó Olha só como é que fica a partícula, se eu desligo isso aqui Espera aí que eu desliguei a música e o duelo Mas se eu ver aqui, eu consigo desligar isso aqui tudo E parece que melhora um pouco, não vai ficar tão lagado Todo mundo tava reclamando de lag, até eu tava reclamando de lag Olha isso aqui, olha aqui esse computador que é até bom, hein Tem um novo código secreto aqui, se vocês não sabem, peguem rapidinho Os aqui vão vir em código que é um Autotrain Autotrain é muito bom, beleza Então não é aquele negócio de Não, é uma merda A gente vai ganhar aqui Autotrain 15 Então, usado com sucesso, 15 minutos de Autotrain Adicionado pra você, muito bom, beleza Mas enfim, o que a gente vai fazer é comprar Todas essas novas classes, porque Eu gosto de comprar as coisas rápidas, entendeu Então vamos só dar uma olhada aqui, vamos aqui em rank Vocês podem ver que tem muito rank A gente parou nesse daqui, Dragon Evolution Form 5 Agora tem Cybernetic, tem esse aqui Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, 4, 5 Então, pera, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tem 6 novas classes, beleza Parece que tá bem fácil, vai ser bem tranquilo E a gente pegar todas essas classes Outra coisa, você quer ganhar Robux? Eu sei que você quer ganhar Robux, né Todo mundo quer ganhar Robux nessa vida Todo mundo quer Robux grátis Segue no Instagram, porque lá eu vou postar código de Robux Já tô postando, na verdade, vários códigos de mil Robux Então segue lá, beleza Vai ser bem legal Que horas, senhores, estão preparados? Vamos começar aqui a nossa jornada Porque a gente vai comprar todas essas novas classes E vão sem enrolação, beleza Vamos comprar todas sem enrolação Vamos pegar todas elas Vamos aqui em rank Temos aqui o primeiro, que é o Cybernetic Electric Master A gente vai comprar ele bem baratinho Temos aqui o Cybernetic Electric Legend Ó, NV, agora o próximo custa quanto? Vigilinsgram Beleza Aí o pessoal aqui no chat Aí o showzinho Toak tá aqui Eles falaram que esse jogo aqui lembra o Slashmar No caso, pra quem sabe o que é Slashmar É o simulito brasileiro Ó, e tirou até as partículas das ilhas Mesmo assim, essa ilha tá lagando pra caramba Ah lá, o Em Breve ainda tá lá Então não saiu aquele bagulhete lá Ainda tá Em Breve Eu não sei o que vai ser aqui lá Provavelmente vai ser alguma coisa de dupar, alguma coisa Mas o que a gente vai fazer é já ir farmando Mano, é muito lag aqui Vamos clicar em Vender Vamos sair lá de cima porque é muito lag Vamos deixar esse aqui aberto O que a gente vai fazer agora é comprar todos os boosts Treino automático A gente vai comprar a venda automática E 10 x-coins Lembrando que a gente tá com 100 x-coins por causa da atualização Beleza, mano Caraca, tudo aqui já foi comprado Todos os boosts foram comprados Todas as ilhas Então eu tenho aquela Game Pass também que é onde você compra Aqui, vou te mostrar aqui Porque é a melhor Game Pass desse jogo aqui, ó Desbloqueio de ilhas permanentes Então eu... Todas as ilhas é permanente desbloqueada Se você estiver com o Marcelo, como é que você tá desbloqueando todas as ilhas? Isso aí nem subir lá em cima É porque eu tenho todas Meu Deus, o que aconteceu aqui? Então a gente vai fazer a nossa taticazinha aqui pra não lagar Porque é muito lagada A gente vai vir aqui em comprar itens E agora a gente vai vir em vender Pronto, a gente voltou aqui pra baixo Fica mais fácil Porque não fica tão lagado É muito lag lá em cima Não tem noção Vamos dar uma olhada aqui no rank Eu preciso de 48 Vigi Vigi, beleza E aqui já vai pra NV Tem várias novas espadas Agora que eu dei uma lembrada Ele adicionou algumas novas espadas Eu acho que tinha parado nessa daqui, ó Double Dragon Legend E aí agora adicionou essas novas aqui Aqui, ó, boa, chegamos aqui, ó Cybernética Form 1 E agora eu vim Arts Marciais Vamos comprar todos aqui Agora tem um Cybernética Form 3 Depois a gente... Nossa, tem bastante Será que é a nova era de espadas caras no Ninja Legend? Vocês lembram, né? Que era uma merda comprar isso aqui Nossa, ele já tá revelando pra gente Quais seriam as novas classes Porque é Cybernética E depois é Cybernética Form 2 Agora é 4 E só vai aumentando Beleza, entendi Assim, tá bem dificinho Mas eu ainda tenho a minha carta na manga Se eu ainda não comprei Cybernética Electro Legend Que é que esta classe Que nem é uma das últimas E já tá um pouquinho difícil Então eu não usei minha cartada final ainda Que é usar a última área Parece que eu vou ganhar muito dinheiro na última área Mas eu tô tentando não usar a última área Só pra fazer um T Esses meus pets aqui Não tão dando conta, velho Olha que doideira Meu pet aqui dá 63 bilhões Se eu não me engano Aqui, ó Esse daqui dá quanto? 48... 46 bilhões E ainda não tá dando conta De eu preciso ir na última ilha Na última área Então, caraca, mano Doideira Então vamos fazer um truque aqui com vocês Bem louco Que eu recomendo bastante Vamos aqui na última ilha, beleza? Depois de a gente ter ido na última ilha A gente vai comprar todos os skills Você pode fazer isso lá na primeira ilha Lá também Que você compra as skills lá de baixo do lobby Agora a gente vai fazer o quê, mano? Vamos deixar isso aqui aberto Vamos clicar em vender Agora, pode ver que tá meio transparente a tela Mesmo assim, eu ainda consigo mexer Então a gente vai lá no chef Aqui, ó, beleza? Viajar Então a gente vai lá na última área Com isso tudo aqui aberto Desfocado Porque eu tô com bastante público Então tá tranquilo Uma coisa que o Itoak tá fazendo É... A gente vai fazer o melhor pet do jogo agora Simples O que que eu tô fazendo? Eu vi que na ilha gold Que é um... Eu tô ganhando muito... Cidre, cidre, cidre O que que é isso aqui de shi? Ganho muito shi Eu e ele já pegamos o melhor pet aqui E a gente vai fazer agora o Z Master De quatro Z Master Eu tô aqui já tem alguns ali E a gente vai fazer o beast mode dele A gente vai ver qual forte ele é Aqui, ó Vou fazer ele Eu preciso fazer quatro dele Um, dois, três, quatro Tá bem fácil Meu dinheiro nem mexe Então eu posso fazer vários dele Ó, vamos fazer um monte aqui, ó Meu dinheiro nem mexe, cara Olha aquilo ali, mano Meu shi nem mexe Vários dele aqui é bem fácil Você pode ver que nem precisa clonar realmente o pet Só isso aqui a gente consegue fazer Beleza, vamos sair dele aqui Agora eu já posso fazer ele, né Olha o tanto, velho Vamos daqui, ó Beast mode Vamos fazer um monte dele, beast mode Agora é o pet mais forte do jogo 1.64 bilhões Eu não lembro qual que era o segundo mais forte Que a gente podia conseguir Ó, eu vou pegar aqui o melhor pet Que é o Turo Beast E eu vou clonar um monte Olha como é que eu faço vários desse pet aqui Que é o melhor Ó, tô chegando lá Vocês podem dar uma olhada Pô, cheguei aqui na última Olha só, mano Eu dei um clique E eu acho que a gente tá podendo comprar todas Nossa, com um clique, cara O que aconteceu aqui, velho? Com um clique eu consegui comprar tudo Chegando na melhor área Pronto Aqui, pronto Compramos Ó, último Masterform 5 Caraca Compramos todas as espadas Todas as artes marciais aqui nesse vídeo Então se você tava em dúvida aqui, ó Dá quanto? Dá 8.60 DC de Nijitsu Meu, é muita coisa Bora, agora a gente vai comprar essa classe aqui 48 VIG Vamos lá comprar Com sucesso Agora é o Chaos Channel Chaos Assassina Mano É, esse aqui custa 6.40 SE Tá bem fácil assim Tá bem tranquilinho a gente conseguir O problema é que a gente tem que ter pula aqui, ó Porque eu tô com o zerado de pula Eu tenho que fechar isso aqui Tenho que ir lá em cima Fazer esse mesmo processo Comprar as skills Depois abrir isso aqui Vender Depois ir lá na melhor área Isso pega um pouco do tempo Mas a tática é essa Se vocês entenderam, né? Que isso aqui, velho? Abriu o negócio do nada aqui Sai fora, mano Bastara azul Que bosta é essa? Sai fora, seu livro Olha só como é que tá lagado Aí o dono do jogo fala Meu Deus Coloquei antipartícula Ainda tá um lag do caramba Ó, vamos comprar todas as habilidades aqui Bem rápido Comprado todas as habilidades A gente veio aqui E deixou esse aqui aberto Agora a gente vai em vender Já aproveitamos aqui E vai comprar todas as espadas E vamos lá na última área Eu pensei que eu nem ia precisar ir na última área Mas parece que não tá dando conta E será que... Mano, eu tô muito curioso pra saber Se tá muito difícil conseguir última classe Ó, vocês podem ver que o truquezinho é fácil Deixar esse aqui aberto Depois a gente chega aqui na melhor área Pô, pô, pô Ó, ó Se liga, hein Olha o meu dinheiro Tá vig, né? Vamos sair comprando todas as espadas Que eu quero pegar esses ranks muito rápido Olha só, já cheguei Caraca, já tô chegando aqui no último Beleza, mano, tá muito fácil É sim Pronto, já posso comprar Beleza, já posso comprar 6.4 Comprado Agora o próximo aqui, ó Chandon Chaos Legend Tá bem fácil Tá bem fácil com esses truques Então a gente vai sempre fazer esses truques Se a gente vai lá na última área Comprar as habilidades Depois ir lá, abrir a loja Depois vender Depois o melhor Depois comprar classe Sempre fazendo isso Nossa, velho Que doideira Vamos comprar essas classes muito rápido Velho, eu tô muito feliz, mano Nossa, cara Que legal Pensei que ia ser um pouquinho mais difícil Mas não, tá bem fácil, na verdade Eu sei por que que tá tão fácil assim Por que, Marcelo? Por que que você tá tão fácil E me revela o segredo? É aqui, ó Habilidades Sombrias Que é os Karmas Isso daqui é incrível Isso aqui multiplica 5 vezes tudo Então se lá na melhor hora Dá 10 vezes Vai dar 50 vezes Aí já tá com 100 vezes aqui Por causa da atualização Então vai dar 150 vezes Já tô com 10 X-Coin Mano, deve tá dando uma coisa De mil vezes Coins aqui Eu nem sei Mas o truque é esse É bem fácil Então, caraca Se eu tiver ganhando 10... 100 mil... O que? 100 mil X-Coin? Meu Deus Eu tô entendendo nada O que que tá acontecendo nesse jogo? Ó, cheguei aqui novamente A gente só vai comprando Suas espadas bem rapidinho Já tamo chegando aqui Nas últimas artes marciais Pronto, ó Pronto, já vou pegar aqui a última Quanto? 16 Pronto, já tá equipado Agora é só comprar o rank Que custa quanto? 240S Boa, mano A gente só vai clicando aqui Porque a gente vai pegando Dinheiro muito rápido E parece que tá ficando Um pouquinho mais difícil Olha lá o meu dinheiro, hein Lá, lá, lá Já tô clicando Aí, boa Já posso comprar Comprado com sucesso Já tamo na penúltima Que é o Infinite Sensei 4.80 TRV Que dinheiro é esse? Mano, 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 mano Eu não faço ideia De que dinheiro é esse, cara TRV Quanto, quanto custa? Quanto custa? Mano, TRV é 4.80, tá? Esse daqui tava custando 240S Então depois de 240S Vai pra TRV Tá, pelo que eu tô vendo aqui Não vai ser tão difícil Eu conseguir essa Mas a última Parece que vai ser um pouquinho Mais complicado Mas nada que impeça A gente conseguir, né? Mas o que eu vou fazer É deixar isso pro próximo vídeo Porque eu lançar um vídeo Só não compensa pra mim Dessa atualização Então eu vou lançar Dois vídeos dessa atualização Deve estar saindo Um agora de manhã Depois vai sair outro meio-dia E depois 6 horas da tarde Tem vídeo de Slash Master Porque eu tô sabendo Que vai ter nova atualização Antes de eu gravar Eu já sei Então, caraca, mano Que legal Então é isso Muito obrigado Se você assistiu esse Twitter aqui Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativar as notificações Seja membro Fui, cara Fiquem todos com Deus Até daqui a pouco Até 3 vídeos por dia hoje, hein? Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Fui!